Não dá pra fugir ou pra ficar imune aos efeitos das mudanças climáticas, do aquecimento global e de tantos outros fenômenos que a gente sente na pele. Mas como o Brasil está atuando nesse cenário? Estamos fazendo a nossa parte para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e a chamada bioeconomia. Quer saber o que esse termo significa? Então não sai daí que mais um NBR Entrevista Especial sobre Ciência, Tecnologia e Inovação está começando agora. E quem participa hoje do nosso bate-papo é o Sávio Raeder, diretor de Políticas e Programas de Ciências do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista, Sávio. Obrigado, Ana. É uma alegria estar aqui com a NBR e com você nessa entrevista. Bom, Sávio, a gente já ouviu muito falar de termos como biocombustíveis, biotecnologia, biodiversidade. Já são temas comuns no nosso vocabulário, né? Agora, bioeconomia. Começa explicando pra gente o que significa esse termo. É um termo relativamente novo? É um termo relativamente novo, mas ganhando rápida repercussão mundial e se refere a uma economia de baixo carbono, a uma nova forma de promover o desenvolvimento no mundo. Então a gente conta na bioeconomia com amplo uso da biomassa, com uma prática mais sustentável nas técnicas produtivas, usando menos recursos para se produzir mais, aproveitando resíduos de uma cadeia produtiva como insumos de outra cadeia. Enfim, se refere a uma nova forma mais adequada aos desafios de desenvolvimento, aos desafios das mudanças climáticas impõem a sociedade. Isso se refere também, por exemplo, à segurança alimentar, como o governo trabalha com o conceito de bioeconomia para garantir, por exemplo, o acesso da população à água e à alimentação? O governo tem trabalhado muito, operado muito com a perspectiva do Nexus, uma visão integrada entre segurança hídrica, energética e alimentar. Nessa perspectiva, a produção de energia é vista como integrada à produção de água e à produção de alimentos. Um exemplo mais comum que temos disso é para produzir cana-de-açúcar, que é um alimento e é um insumo para a energia, se demanda muita água. Da mesma forma, para se produzir boa parte da biomassa, você pode ter um uso intensivo de determinada energia e para distribuição, tratamento de água, você também tem um consumo de energia significativo. Então, a perspectiva integrada de segurança hídrica, energética e alimentar é muito importante ao se pensar as políticas públicas. E na questão mais específica da biomassa, da geração de energia para a biomassa, evitar qualquer conflito no uso desse material para a geração de energia em relação ao uso da biomassa para a produção de alimentos, de modo a garantir tanto a segurança alimentar quanto a segurança energética. Aí entra a necessidade de investir cada vez mais em inovação e pesquisa? Sem dúvida. Produzir mais com menos, de forma mais eficiente, mais competitiva, só acontece com maior investimento em inovação. E aí, na base da inovação, está toda uma cadeia de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico. Nisso, o governo tem investido bastante, tem dado muitos esforços a partir dos seus centros de pesquisa pública, a partir dos seus pesquisadores nas universidades. Isso tem sido uma meta perseguida com muito empenho pelo governo brasileiro. E para a gente entender melhor esse conceito, vamos mostrar agora um exemplo que veio lá da Amazônia, num vídeo produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. Dá uma olhada. São 23 famílias que participam da associação. Hoje nós temos o cupuaçu, o açaí, o maracujá, a acerola, a manga, carambola, goiaba. A associação industrializa e comercializa roupas que estão na mesa do pessoal na cidade. O Beraca fornece para mais de 40 países. Trabalhamos com a biodiversidade amazônica, outros biomas brasileiros. Temos ali uma gama imensa de ingredientes para uso cosmético. Hoje a gente trabalha com mais de 100 comunidades. Tem uma área certificada orgânica de um milhão e meio de hectare. Em 2005, conheci um diretor da Beraca. E falava para mim que ia comprar semente de cupuaçu orgânica. Oxente, o que é isso? E fizemos, né? Então estamos hoje com oito anos que a gente está trabalhando com produto orgânico. O cupuaçu é um fruto de origem amazônica e bastante comum, né? E a semente, ela não tinha valor nenhum. O Beraca foi lá, conversou com eles e começou a comprar essa semente. Foram mais de 150 toneladas de semente de cupuaçu nesses últimos anos. A gente está comprando uma coisa que era lixo para eles. A casca dele pode ser produzida compostagem, a semente vai sair o óleo. E a polpa é dar um suco maravilhoso. Não estraga nada do cupuaçu. Tudo é aproveitado. Agora a gente está numa nova fase em que a gente está transferindo tecnologia para que eles possam fornecer a manteiga de cupuaçu para a gente. Para a comunidade é uma agregação de renda maior. Para nós, a gente transporta muito menos peso. Logo, a nossa pegada de carbono também é menor. A gente leva conhecimento para que eles repassem e esses grupos se tornem cada vez mais organizados. E assim a gente vai aprendendo. Fazer a adubação, fazer o manejo, a poda, fazer as mudas, a diversificar e a produzir sem degradar a natureza. Então isso é gratificante para a gente. Isso vai criando uma mentalidade nova nos produtores que é preciso reflorestar, que é preciso preservar aquilo que tem. Muitas das espécies do mundo estão aqui dentro do Brasil. Dentro da biodiversidade está a chave para diversas questões, tanto hoje quanto no futuro. O cupuaçu foi então um bom exemplo de como gira a bioeconomia, né Sávio? Beneficia toda a cadeia produtiva? Sem dúvida. O cupuaçu é um dos exemplos que o país tem investido. A carnaúba, o Dendê e a cana-de-açúcar desde os anos 70, com o programa Proálcool. São iniciativas que dentro da bioeconomia têm se destacado no país. A ideia de fazer mais com menos, de utilizar os resíduos de uma cadeia como insumo da outra, enfim, de promover um desenvolvimento sustentável com uma economia de baixo carbono, estão todos ligados ao uso da biomassa. Agora um tema também muito relacionado ao que a gente está falando agora é mudanças climáticas, que já está em pauta há décadas no Brasil e no mundo, e o Brasil já firmou vários compromissos, inclusive internacionais de redução da emissão de gases do efeito estufa, no Acordo de Paris em 2016, por exemplo. Você pode citar para a gente quais as principais metas, no curto e médio prazo, assumidas pelo Brasil? O Acordo de Paris foi um avanço relevante no cenário mundial em relação às medidas que devem ser tomadas para evitar os graves efeitos das mudanças climáticas. Ficou acordado que o mundo se comprometeria com um limite de 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. Então, durante esse século, o mundo perseguiria um limite de 2 graus centígrados a mais de aquecimento. No que se refere à contribuição nacional do Brasil, a gente tem como referência o ano de 2005, então 2005 é a nossa linha de base, e temos metas para 2025 e 2030. Que já estão bem próximos. Exato. Para 2025, a gente se comprometeu com uma redução de emissões de gases de efeito estufa da ordem de 37% e para 2030, de 43%. Isso significa que a gente, em relação a 2005, vai emitir mais de cerca de um terço a menos e para 2030, quase metade a menos do que a gente vinha fazendo no ano de 2005. E essa redução é acompanhada anualmente? A gente está conseguindo cumprir esse cronograma? Ela vem sendo acompanhada a diversos relatórios estimativas sobre as emissões. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é responsável por esse acompanhamento, junto com a comunidade científica do setor. E essa meta vem sendo alcançada por conta dos investimentos em diversos setores da economia nacional. A gente pode dizer que o Brasil continua tendo um protagonismo mundial em relação a essa meta de reduzir a emissão de gases de efeito estufa? O Brasil é um dos países que detêm as matrizes energéticas mais limpas. E nesse sentido, é um dos que mais contribuem para manter os níveis de emissões em limites aceitáveis e evitar de todo modo que o aquecimento global gere problemas para a vida humana no planeta. Você falou que existem vários relatórios. Como, de fato, o Brasil mede a emissão desses gases? Existe um sistema de registro nacional de emissões? Conta para a gente. As metodologias de apuração das emissões de gases de efeito estufa passam pela verificação do quanto é emitido em termos de geração de energia, em termos de mudança de uso do solo, com desflorestamento, queimadas, emissões advindas da atividade pecuária. Enfim, há uma metodologia muito sofisticada para se chegar à mensuração de como isso tem ocorrido no país. Periodicamente, o país lança um relatório com essas estimativas, com esses registros que são realizados em termos de emissões de gases de efeito estufa e são consolidados na comunicação nacional sobre gases de efeito estufa. E esse sistema, chamado SIRENE, também é aproveitado por países da língua portuguesa, outros países como Cabo Verde, Moçambique. Como funciona essa parceria? Como esses dados são utilizados por esses países? O SIRENE é um sistema de registro de emissões dos gases de efeito estufa e tem sido uma referência para todo o setor para que ele entenda o avanço dessas emissões. Recentemente, nós operamos uma cooperação com a comunidade de países de língua portuguesa no sentido de transferir essa tecnologia para esses países. Isso tem avançado no contato entre ICTs nacionais e ICTs estrangeiras e também entre órgãos de governo, de modo que o conhecimento acerca dessas emissões, acerca do acompanhamento das emissões climáticas, seja o mais difundido possível e alcance o estado da arte nos países da comunidade de língua portuguesa. Saiba, a gente pode dizer então que o uso de novas tecnologias ajuda não só a reduzir o aquecimento global, mas também a minimizar os impactos na vida da população? Sem dúvida. À medida que incorporamos na nossa vida tecnologias de uso sustentável da terra, tecnologias de geração de energia mais eficientes e mesmo tecnologias renováveis, estamos falando aí da energia solar, da energia eólica, incorporamos uma nova dimensão de produção energética com menores reduções de gases de efeito estufa. Quer dizer que a tendência é a gente ouvir cada vez mais falar de bioeconomia? A tendência é que a sociedade caminhe para meios mais sustentáveis de produção, de desenvolvimento e isso, sem dúvida, passa por um avanço da bioeconomia no país. Ok, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Brasil lá na Antártica, o continente gelado. Apesar da distância, os resultados das pesquisas desenvolvidas lá estão mais próximos do que a gente imagina. É já já, não sai daí! Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje recebendo aqui o Sávio Raeder do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o assunto é aquecimento global, mudanças climáticas, bioeconomia e agora a gente vai lá para longe para a Antártica, Sávio. A gente sabe que está sendo reconstruída a Estação Antártica Comandante Ferraz depois de um grave incêndio que destruiu toda a estrutura da estação em 2012. Quando a estação deve ser reinaugurada e qual a importância desse trabalho desenvolvido lá? A estação representa um investimento voltoso do governo brasileiro de cerca de 100 milhões de dólares. Ela deve ser inaugurada no verão de 2019 e deve contar com 14 laboratórios, tratando das mais variadas áreas, biologia, mudanças climáticas, química. E vai ser uma estação completamente moderna, completamente adequada à pesquisa nacional. A ocupação do território Antártico é fundamental para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro e isso só pode se dar segundo o Tratado Antártico por meio da pesquisa científica feita lá. E para você que nos assiste ter uma ideia da estrutura dessa Estação Antártica que está sendo totalmente reconstruída e como ela vai funcionar, a gente mostra agora um vídeo produzido pelo Ministério da Defesa. Olha só! A obra, que é considerada de grande importância para a Estratégia de Defesa do Brasil, é uma parceria entre os Ministérios da Defesa, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, entre outras pastas, e também da Marinha e Força Aérea, no apoio logístico. Um incêndio ocorrido na estação, em 2012, gerou aproximadamente 900 toneladas de resíduos, os quais foram coletados seletivamente e trazidos ao Brasil para o correto manejo. Hoje, a obra atende aos itens relacionados no Protocolo de Madrid, que impõe rigorosos procedimentos no aspecto ambiental. O contraalmirante Renato Melo, que é o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, explica a importância do projeto e como ele tem sido realizado sob a ótica da sustentabilidade. Para todo o desenho da nova estação, diversos fatores foram considerados, especialmente os fatores ambientais, ou seja, procurando minimizar ao máximo os impactos da reconstrução e da estação sobre o continente, que é um continente altamente sensível, sob o ponto de vista ambiental. Por exemplo, o uso de energias renováveis, energia eólica, energia solar, por exemplo, minimizando o uso de geradores e combustíveis fósseis. E aspectos com relação ao isolamento da estação, ao posicionamento dela com relação à praia, enfim, são aspectos extremamente importantes e altamente considerados por ocasião do projeto. A presença do país há mais de 35 anos já permitiu o desenvolvimento de algumas pesquisas, muitas pesquisas na área, e nós temos certeza que os resultados dessas pesquisas trarão para o país alguns benefícios. E a intenção do Brasil, como um todo, é exatamente a permanência e a continuidade desses projetos. O meio ambiente é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para a extração de recursos. Eu acho que as coisas podem conviver harmoniosamente, tanto a exploração, explotação, quanto a sustentabilidade e a manutenção da saúde do meio ambiente. Eu tenho aqui outros detalhes, Sávio, que a nova estação vai ter área construída de 4.500 metros quadrados. E uma curiosidade, para quem reclama do frio, a temperatura lá pode chegar a menos 65 graus. Você já pegou um frio desses? Não, nunca peguei um frio desse e, sem dúvida, são condições muito hostis para a vida. Tanto que as obras só podem ser procedidas durante o verão, e por isso a gente tem um calendário bastante peculiar da Operação Antártica. Conta para a gente como é o trabalho financiado lá pelo governo federal. Há todo um acompanhamento feito tanto pelo Ministério da Defesa, na figura da Marinha, como pelo Ministério do Meio Ambiente. Então há preocupações sobre as condições dos trabalhadores e sobre as condições ambientais da construção da estação lá. Isso tem que ser tomado com muito cuidado, porque há toda uma vigilância internacional. Há dezenas de países que estão operando lá e que veem com todo cuidado os impactos ambientais de qualquer nova construção no ambiente antártico. Então conta para a gente um pouquinho mais sobre esse trabalho desenvolvido pelo Brasil. O Brasil monta essa estação para promover a pesquisa científica, numa fronteira do conhecimento. O território antártico tem condições peculiares. A temperatura negativa extrema, a presença de luminosidade também diferenciada. E tudo isso enseja novas pesquisas, novas fronteiras para a atuação dos pesquisadores nacionais. E também tem aí o olhar da comunidade internacional em cima do que o Brasil desenvolve na Antártica. Sem dúvida. Sem dúvida é importante que a comunidade científica coopere entre si. E as pesquisas que vão ser desenvolvidas lá pelo Brasil têm relevância internacional, em áreas das mais diversas. E uma das linhas de pesquisa, enfim, na estação é feito, por exemplo, um monitoramento da temperatura e da atmosfera? Sim, sim. Entender qual é a influência do continente antártico nas dinâmicas climáticas da América do Sul, do Brasil, é fundamental. Os sistemas globais de clima são ainda de conhecimento a ser explorado. Entender como as diferentes situações que ocorrem no Sul e no Norte e qual é a influência das massas polares é uma das linhas de pesquisa mais importantes que nós temos na Antártica. Agora, cerca de 300 pesquisadores desenvolvem pesquisas lá na estação. Quando ela ficar pronta, vão retomar, claro, as suas pesquisas. De onde vêm esses pesquisadores? Gente do Brasil inteiro, tem também de outros países, aí entram também parcerias institucionais? Sim, gente de todo o país. De Norte a Sul, contamos com pesquisadores que desenvolvem investigações lá, nas mais diferentes áreas, por exemplo, no desenvolvimento de cosméticos, de protetores solares, de identificação de organismos anticongelantes. Enfim, há toda uma gama de atuação que envolve químicos, geoquímicos, geólogos, biólogos presentes em todo o território nacional, sendo fundamental a cooperação com pesquisadores de outras nações, seja da Europa, seja da América do Sul. Quando a gente fala que a pesquisa é feita longe, mas os efeitos estão mais próximos da vida da população do que a gente imagina, é isso, né? Você falou aí de cosméticos, de protetores solares, ou seja, tudo isso depende desse investimento em pesquisa, mesmo que lá no continente gelado. Sim, sim. Ainda mais se tratando de uma fronteira do conhecimento, uma fronteira, uma área que ainda é desconhecida, é muito importante que o país tenha protagonismo nessa área. E aí os investimentos do governo, os investimentos na pesquisa pública, são cruciais. É difícil imaginar que algum ator privado possa se arriscar nessa empreitada, considerando as incertezas, os riscos envolvidos na iniciativa. Todos os países que têm atuado com pesquisa na Antártica têm atuado nessa linha de identificação de novos compostos, novos organismos, que vão poder, sim, dar origem a produtos que têm impacto na nossa vida cotidiana, né? Seja na identificação de protetores solares, na construção de protetores solares mais eficientes, né? Na identificação de organismos anticongelantes, de substâncias que vão poder propiciar melhor qualidade de vida para a população. Agora, voltando a falar de mudanças climáticas, o Brasil também assumiu compromissos em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Conta pra gente que compromissos são esses. Essa é uma agenda das mais relevantes para o planejamento de desenvolvimento sustentável do planeta. É uma agenda que aponta para 2030, iniciando com metas referendadas em 2015, no âmbito global. E o Brasil tem se empenhado, no âmbito do governo, em articular a iniciativa, as ações, de modo que as ações do Ministério do Meio Ambiente sejam articuladas com o Ministério da Ciência e Tecnologia. As ações da defesa vão na direção de objetivos comuns, a do Ministério de Minas e Energia, por exemplo. Então, nessa agenda de 2030 da ONU, temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Dos mais transversais, tratando da desigualdade, da redução da pobreza, das mudanças climáticas, da produção de alimentos, da vida na água. Enfim, são 17 objetivos que orientam como o planejamento de ações, como as iniciativas do governo devem ser, junto com os atores privados, tomadas de modo a garantir o melhor desenvolvimento para a sociedade. Para isso, é preciso haver essa convergência de vários setores, então, do governo federal e várias instituições também. Sem dúvida. A ação coordenada é chave para o sucesso do alcance das metas colocadas nos 17 objetivos. São, ao todo, 169 metas. Elas se referem aos diferentes níveis de atuação, seja do governo, seja da sociedade, em termos de mudanças climáticas, em termos de cidades sustentáveis. Enfim, é uma agenda que coloca um planejamento de mais longo prazo para toda a sociedade, algo que, de fato, é uma lacuna no nosso sistema. Agora, para a gente encerrar o programa, mas falando de presente e futuro, na sua opinião, o contato das crianças com a ciência é importante, para que, desde cedo, elas tenham acesso a esse conteúdo, porque, afinal de contas, são nossos futuros cientistas? Sim, a educação científica é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E, desde pequeno, ele ter contato com a forma de raciocinar pela ciência, o olhar do mundo pela ciência, é, sem dúvida, o que a gente vai conseguir de melhor para promover um desenvolvimento mais soberano, mas com maior autonomia para o país. É despertar, desde cedo, o interesse pela busca de soluções para o planeta, né? Sim, soluções que vão desencadear novas pesquisas e uma melhor qualidade de vida para o planeta. Então, quem sabe, eu agradeço muito a sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ana, pela oportunidade. E a gente fica por aqui. Para rever esse ou outros programas da série especial sobre ciência, tecnologia e inovação, basta acessar nossa playlist lá no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de pauta, de entrevista, manda um e-mail para a gente, para programaznbr.com.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho